E essa foi o MC Melody, compaia de mim! Não, querendo desmerecer, mas aquela do Melody parece um travesti. Tudo puta. Coitada, quem nasceu periga nunca vai ser diva, querida. Nossa, viado. Abaixa esse braço que você tá com CC. Mas eu sei rextona. Cala essa boquinha sua CC Guenta e vai pro outro lado antes que eu met a mão na sua cara, tá bom, querida? Por que você me odeia? Você queria ser eu, é isso. Se você não calar a boca, eu vou costurar a sua língua dentro do seu cu, tá bom? Agora troca de lugar com a Ruiva e abaixa esses braços, sua cebolenta. Com vocês, as recocadas com o número P. Liga Noel! Ai, delícia! Ai, deixa eu filmar que essa vai viralizar no YouTube. É o Natal, é o Natal, Natal chegou. Presente barato e pastas no arroz. Tem limo chato e tio bobão. É pra ver ou pra comer então. É o Natal, é o Natal, Natal chegou. Não tem chocotone, só panetone. Só ganha em meia no amigo secreto. Mas porra de nada... Sou retardada, chuta essa porra de novo! Ai! Puta merda! Ai, será que morreu? Ai, o que eu faço? Canta a primeira música que vai na sua cabeça. É. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Que descem, rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsam as invejosas. Que ficam de cara quando toca. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Que descem, rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsam as invejosas. Que ficam de cara quando toca. Prepara, pre-pre-prepara. Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Você desculpa! Me dá um beijinho! Não! Que bafo! Ai, você arrasou, querida! Obrigada! Hum! Tá do namoradinho novo, é? Não, é bicha! Tá doida pra dar, né? É mesmo, é? Essa aí só tem cara de santinha. Mas o Zotir é todo dia. Já sei com os catucares é diferente, né amiga? É na lacro cu das inimiga. Querida, para de fazer o lacrar acontecer. Nunca vai acontecer. Realiza a bonita. Desejo a todas inimiga vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Daí eu só sou ele de escudo lá mais alto que daqui. Eu não te escuto no cabaré. Quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara? Tá querendo aparecer. Não sou covarde, tô ponta pro combate. Quipe calma e deixa de recalque. Ela falou que o lacre não vai acontecer. Mas eu vou lacar o cu das inimiga! Tchau, tchau, tchau.